Agora você vai ver, que eu tô preparado. Foi então. Foi. Você vai tomar um supapo. Beleza, nasceu a munição dentro da minha mão. Tranquilo, faz parte da vida de um russo. Você vai tomar um supapo. Fica a munição ali, hein? Isso aí. O bagulho aqui ia ser próprio aí, velho. Minha munição tá ao contrário, mano. E... Tirei ela. Por isso eu vou pegar essa daqui. Peguei. Posso perder um pouquinho de munição? Posso. Preciso de um lubrificante. Peguei. Se... Ai, meu Deus. É muito tenso com essa musiquinha de fundo. Normal. Entra aqui. Tem outra coisa aqui. Vai. Ô, 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 ô. Nossa, tuve. Você está travado, meu amor. O problema é que os itens têm pouca munição. Ha, 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 ha. Tá difícil colocar isso. Usem. Qual serão as suas próximas palavras? Olha pra mim, Fuji. Vai para mim. Não, tô consenteado. Vai para a sua morte. Tô consenteado. Tô consenteado. Tô consenteado. Da essência. Pusinúmenus? Oi, tô consenteado. Sai. Nããããããã. Eu tô errado. Acontece. Eu tô consenteado. Ai, meu Deus. Vai, cara. Simplesmente não tá aí. Pusinúmenus. Você está pronta Tô não O que que é? Deixa eu olhar pra você Tá Agora a dificuldade é você me acertar Você não vai me acertar Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você não vai me acertar Meu Deus do céu Meu amigo Continuar colocando tranquilamente O chefe acabou muito salto Use é ruim Porque alguém usa Use velho Tá Cara Difícil hein Colocar o bagulho Se eu colocar assim É fácil Extremamente fácil A tomar no bumbum Tô vendo que é fácil Coloca Levanta Coloca Não arminha Não arminha Não arminha Não cai Minha arminha bonitinha Youtube Ela é de água Ué Não tem que falar a verdade Um cachorra? Não sei Surtei Surtei Ai meu Deus do céu, velho. Me dá vontade de arrancar as minhas mãos e botar mãos biônicas. Tinha a ver com o assunto, não sei. Isso. Eu tô surtando com esse jogo. Aí eu não consigo pegar, mano. Ali. Joguinho, coopera comigo. Joguinho, tá aqui. Beleza. Vamos usar o dedão. Vamos usar o dedão. Espera comigo, cara. Mãozinha, mãozinha. Vai, mãozinha. Isso, mãozinha. Ali. Vai, mãozinha. Vai, mãozinha. Isso, mãozinha. Vai, mãozinha. A garota. Oh, 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 com cuidadozinho. Isso aí, agora a gente troca aqui. O que vai querer? Ah, quase deu merda. Ah, minha sonidade mental tendo para o espaço. Eu só tenho mais um pente de munição hoje. Só mais um. Você vai errar. Tem um seu voando. Alguém tá muito triste lá. Não, bota aqui. O que aconteceu com a arma, né? Ai, caiu todos os pentes. Não. Eu vou aliviar só do... Meu amigo, por que não tá atirando? Mentira. Alivia aqui. Eu botei o pente. Então, bora. Alivia aqui. Vai, vai. Não. Alivia aqui, seu otário. Não, peraí, peraí. Vamos, vamos. Peguei, peguei a arma. Nossa, velho. Peraí. Cala sua boca. Vai, tô esperando. Tô esperando. Vamos. Cadê? Vai. Seu bobalhão, você escuta aqui. Você pode parar de fazer isso aí, tá ligado? Não vai matar o amiguinho, não. Você não vai matar o amiguinho, não. Tô vendo. Cadê? Tô vendo. Vai. Vai. Quero ver. Quero ver. Você não tem coragem de me acertar. Mano, o pente simplesmente saiu da arma. E se ferrou. Você não tem coragem de me acertar, não. Tá, beleza. Beleza. Quero ver. Não vai acertar nada, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, comi um mouse, velho. Essa arma aqui. Tô nem aí também. Vaza daqui. A arma só traz guerra. Entendeu? A arma só traz guerra. Fugiu pra protestante, mano. Virei. Não consigo usar a arma. Virei protestante. Agora tá certo. Agora tá certo. Nossa, pelo amor de Deus. Cadê? Cadê? Atira aqui. Atira aqui. Tô tentando. Não vai atirar, não. Não vai atirar, não. Será que eu não vou, não? Daqui a pouco eu não vou, não. Porque o pente não tá entrando nada. Tem que eu botar o pente certo? Tem como eu pegar meu próprio dedo, tipo... Fugiu. Olha pra mim. Pum. Fugiu. 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 Fugiu.